Passou o livre! A partir de agora é a pura! Vamos chegando, meu filho! Chega pra curtir a pura adrenalina nessa gravação de DVD! Vamos chegar pra curtir! E a partir de agora é ela! Bora! Sou livre! E a partir de agora é ela! Vai começar! A pura adrenalina chega, 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 chega! Vem, 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 Larejão! Gostia a pura, agora sim, assim, pra cima! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! Vai, vem, vem, vem! Saiu do Jornal Nacional E o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha Pra fazer a águia, só juntar duas mãozinhas Vai voar, vai voar, vai voar, família vai doidar! DJ Zé de Juninho, prospeitado, camé! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! É pop, é pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira! Vai voar, vai voar Família vai endoidar DJ Zé de Rio e Juninho Respeitado em Kamebo É top, é top na veia Sexta, sábado, domingo e segunda-feira É top, é top na veia Sexta, sábado, domingo e segunda-feira É um oferecimento de Jota Frauna, Alô Jotia, irmão Cachuba, meu filho Vamos chegar assim, é coração livre Já passa o nosso coração antes, vem assim comigo, vem O amor chega, não diz, vai Pra ficar, meu olhar brilhando e meu olhar O amor chegou, pra ficar Você veio me completar Joga pra cima, só livre Vem, 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 vem É por ao vivo, vamos chegar E meu amor você me faz muito feliz Porque você é tudo o que eu sempre quis Quando eu estava só, pega a solidão Você chegou e encheu de amor meu coração Tudo de bom é você, você Só me deseja de pé Mesmo distante eu te amava, te amava Há muito tempo Quem sabe, canta comigo, assim vai O amor chegou, pra ficar E o olhar brilhando e meu olhar O amor chegou, pra ficar Você veio me completar O amor chegou, pra ficar E o olhar brilhando e meu olhar O amor chegou, pra ficar Você veio me completar Nos pecados Faço baixo, 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 baixo Vamos jogar Uhul! Sim, bota, sim, bota É o peguinão mais gostoso aqui, pô E meu amor você faz muito feliz Porque você é tudo o que eu sempre quis Quando eu estava só, velha, solitão Você chegou e seu amor, meu coração Tudo de bom pra você Você é sonho e desejo e te fé Mesmo distante eu te amava, te amava Há muito tempo te esperava O amor chegou pra ficar Teu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar O amor chegou pra ficar Teu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Isso é, coração livre Joga a mãozinha pra cima Joga quem tá solteiro Joga, 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 joga Como é que é? É mais sucesso Joga o choquinho pro céu Joga o choquinho pro céu Pensa e cante comigo assim, vai Acreditei na história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Perdi nos seus beijos e você Hoje diz que não quer saber Que sofre o meu pobre coração Se me perguntasse eu não me lembro mais Se alguma vez te vi um outro rapaz E me gostasse chorar por causa de um amor Devei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Já lutei pra superar Não há chamar Eu me lembro De nós dois Do novo amor Já fui buscar Pra não chorar Eu me lembro De nós dois De nós dois Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Perdi nos seus beijos e você Me diz que não quer saber Que sofre o meu pobre coração Se me perguntasse eu não me lembro mais Se alguma vez te vi um outro rapaz Que me pudesse chorar por causa de um amor Quem tem a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Já lutei pra superar Já lutei pra superar Não há chamar Eu me lembro De nós dois Novo amor Já fui buscar Pra não chorar Eu me lembro De nós dois Já lutei pra superar Não há chamar Eu me lembro Eu me lembro De nós dois Novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Só quem tá feliz Joga a mãozinha pro céu Bate na palma da mão Só quem tá feliz Bate na palma da mão Tchê, 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 tchê E a pegada mais calçada rindo Alô, galera bonita Ela é só que a Sony, meu rival Por que esse motor já está pra feliz Um novo amor Você chegou Antiga paixão Logo eu Estava só Em frente do meu coração Acostumei Sua ausência Agora você pede pra voltar Você pede pra voltar Eu não posso me entregar Pede o seu lugar Não Não faz assim Ficar longe de você É melhor pra você É melhor pra você Difícil demais Difícil demais Lado do meu amor Eu sou doente Por que você voltou? Já estava feliz Meu novo amor Eu sou doente Tchê, 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 tchê É melhor pra você É difícil demais Relado com o meu amor Pensando em ti La guitarra O guitarrista mais considerado O dígito que é metá Tony Nixon Beleza, muito beleza Prazer imenso estar aqui em Laranjal Com certeza dividindo Alegria com todo mundo aqui E desejando desde já Feliz 2015 a todo mundo Agradecer a família Martins Alô Tchuneka Quem tá feliz, dá um gritinho aí Aqui sentado nessa mesa Só um copo, cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia Parece vazia sem você comigo E hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que cê esqueceu E todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Vou te desembriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Só vocês Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Vai A rocha vai Compressione mais Ao vivo Chega no mais sucesso Vai só livre Oh, 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 oh É uma rocha que é só livre ao vivo Em nome de Enzo, Conveniências e Campegão Alô meu patrão Eder Faz o coração Diz pra mim Te amo, amor Faz o coração Diz pra mim Te amo, amor Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer Vamos desce! E nesse vai E nesse vai vem o amor Uma declaração de amor Faz o coração pra mim Oh, 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 oh Faz o coração e diz pra mim Te amo, amor Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer Faz o coração, mostra essa paixão Meu amor, amor, meu amor Faz o coração, mostra essa paixão Meu amor, 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 meu amor Faz o coração e diz pra mim Te amo, amor Faz o coração e diz pra mim Te amo, amor Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer Eu fui pra você Um simples caso de amor Um simples caso de prazer E nesse vai e vem do amor Uma declaração de amor Faz o coração pra mim E nesse vai e vem do amor Uma declaração de amor Faz o coração pra mim Oh, 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 oh Vamos lá, se nós é que é sorrinha, show Arrancha E essa vai, checa o menino Pra cantar os corações Vamos lá, se é apaixonar E é paixão demais Eu fiz confusão Fui pau na interpretação Sei errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorada Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Pra machucar meu coração De fazer o que Eu tenho que estar preparado Pro que aconteceu E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade com o amor Passei mandar pra você Buquês de flor Canta pra mim assim vai E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Te prometo um algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Oh, paixão E essa lá aí Pra todos os casais apaixonados Eu sou livre Eu te fiz confusão Fui pau na interpretação Fiz errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorada Sabe aquela amiga Confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Pra machucar meu coração Fazer o que Eu tenho que estar preparado Pro que acontece Só os apaixonados Canta pra mim assim vai E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade com o amor Se mandou pra você Buquês de flor E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Te prometo um algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Fidelidade é o meu amor Sem te impressionar Eu vou deixar você tranquilo Decidi mas rezo Que seja pra mim Corta aí vai E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Fim de amizade com o amor Sem mandar pra você Buquês de flor E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Te prometo um algo muito duradou Fidelidade é o meu amor E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade com o amor Sem mandar pra você Buquês de flor E bolou E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Te prometo um algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Arrocha, arrocha É só livre É a peca que era mais gostosa da sua Joga você assim bem Oh, oh, oh Arrocha Com o nosso sucesso Oh, 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 oh Canta, né, legal? Hoje lembrei de nós Brunos e a chuva Embaixo do treventon Juntos a nos amar Nos dois corpos suaves Que limpa a aventura Nós fizemos amor Até se acabar Vou confessar Vou confessar Que até gostei Sabe o quanto eu me arrisquei Era casado Mas eu gritei Você amava outro alguém Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando Você era só minha Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de nós Brunos e a chuva Embaixo do treventon Juntos a nos amar Nós dois corpos suaves Que limpa a aventura Nós fizemos amor Até se acabar Vou confessar Que até gostei Sabe o quanto eu me arrisquei Era casado Mas eu gritei Você amava E você na segunda vez Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando Você era azul minha Oh, 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 oh Corsindo o som do Dede Fábio Cebolinha Oh, 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 oh Hoje eu lembrei de quando Você era azul minha Oh, 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 oh Corsindo o som do Dede Fábio Júnior e a Vanessa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, paixão Só lembrei Oh, 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 oh Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Pra sua dor Com os animais Amor Oh, 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 oh Eu sou o sol Cercando a chuva O seu olhar Sou eu quem inclui E te peço por favor Não chores nunca mais Amor Oh, oh, oh Sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A guitarra sempre ali A guitarra sempre ali Nixon Nixon Guitarrista Mas lindo de cabertal Só o menino Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor O chores nunca mais amor Eu sou o sol Cercando a chuva O seu olhar Sou eu quem cuido E te peço por favor Não chores nunca mais amor Calma Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança Não te leva a nada Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar Calma E me amar Calma Calma Show Show O que eu sou É É É É No Lugar de Açúcar Mamãe passou pimenta Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No Lugar de Açúcar Mamãe passou pimenta Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Vamos sair do show Vem, começando de mandar, hein A banda que meu bem não toca assim Desde pequena mama me falou Que mulher de verdade Isso dá valor, o que é meu é meu Eu não divido com ninguém Na volta nova comigo não rola meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate Que é meu amor Eu não divido com ninguém Não botar roupa comigo não rola meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate No lugar da chuca mamãe passou fomeiro No lugar da chuca mamãe passou fomeiro Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No lugar da chuca mamãe passou fomeiro No lugar da chuca mamãe passou fomeiro Aqui só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E eu pego as nossas ao vivo No lugar da chuca mamãe passou fomeiro Nem vem com essa hora de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Esse pequeno mamãe me falou Que mulher de verdade Isso dá valor, o que é meu é meu Eu não divido com ninguém Na volta nova comigo não rola meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate O que é meu é meu Na volta nova comigo não rola meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate No lugar da chuca mamãe passou fomeiro No lugar da chuca mamãe passou fomeiro Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No lugar da chuca mamãe passou fomeiro No lugar da chuca mamãe passou fomeiro Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta Só pega quem aguenta E a pressão Olha a maneira ideia Leona Laura, peço pra ti E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando regra na balada com o whisky red blue Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera Então vai pra tu Uh, uh, uh Tô tomando na galera Com o whisky red blue Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera Então vai pra tu Vamos lançar a sucesso Sonho e gringo A três intertenimentos O tempo conserta tudo Ninguém deve tudo esperar O danço que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha o vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos fechei e eu dou fim Eu não tenho certeza se deixei de se amar Só que eu sei te dar amor E você me dá gelo Vai levar gelo De tanto você pense pra eu deixar de apelar Que a vergonha na cara resolve mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo E sabe aquele gelo que você me deu Tô tomando ele na balada Com o whisky red blue Uh, uh, uh Tô curtindo com a galera Então vai pra tu Uh, uh, uh Tô tomando na balada Com o whisky red blue Uh, uh, uh Tô curtindo com a galera Então vai pra tu Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só que eu sei te dar amor E você me dá gelo Vai levar gelo De tanto você pense pra eu deixar de apelar Que a vergonha na cara resolve mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Alô, chuca Alô, chuca Tô tomando ele na balada Com o whisky red blue Uh, uh, uh Tô curtindo com a galera Então vai pra tu Tô tomando na balada Com o whisky red blue Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera Então vai pra tu Oh, sucesso Em nome de bar e distribuidora no doce Alô, Benedito Gomes Na vila de Mupim Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Suíde do negu Suíde do negu Tira o pé Vamo nessa Olha que a dança novinha, nova sensação Esse barulhinho virou o neguessão Olha que eu tava lá no ba, e tava lindo esse som Olha as joelhas, se prepara e faz o negócio bom Olha que eu tava lá no ba, e tava ouvindo esse som Olha as joelhas, se prepara e faz o negócio bom Faz o negócio bom Olha, faz o dogado bom Olha, faz de negação Olha que olha essa novinha nova sensação Esse barulhinho virou um negação Esse barulhinho virou um negação Não precisa nem mandar Bate-me atrás Dom, dom, dom Olha que eu tava lá no bairro e tava ouvindo esse som Dom, dom, dom Olha, joelho se prepara e faz o negócio bom Dom, dom, dom Olha que eu tava lá no bairro e tava ouvindo esse som Dom, 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 dom Olha, joelho se prepara e faz o negócio bom Esse negócio bom Olha, faz de negação Don, 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 olha faz o meu go угol Ah, ah, ah Sucesso em primeira mão Chegando mais sucesso pra você Vai Você sabe o que faz quando vai até o chão Sem as mãos Me faz ficar nessa balada te vendo até o chão Anda uma foto enquanto dança Diz que vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra esse planeta quando tá de costa Vai em frente, me dá uma chance Uma dose de mim você vai ficar em casa Você sabe o que faz quando vai até o chão O pressão de baixo Anda uma boleta sem as mãos Me faz ficar nessa balada te vendo até o chão Manda uma foto sua enquanto dança Diz que vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra esse planeta quando tá de costa Vai em frente, me dá uma chance Uma nova de mim você vai ficar em casa Você sabe o que faz quando vai até o chão Alô, 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 bingo Então aí, opressão danada É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô com a banda, sou livre Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar Então arrocha, gostosa Então arrocha, gostosa Então arrocha, gostosa Arrocha! Arrocha! Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existe mistérios Não tem ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei, juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu, pra que se preocupar Para de mentir, para de me enganar Você foi vista com outra em meu lugar No domingo, na festa Da banda, sou livre Você foi uma boba por me apaixonar Mas um dia essa dor, toda cê vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembrança Vai, vai! É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô com a banda, sou livre Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar Que Deus, Patrícia, Mauriante É do começo, vou tocar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô com a banda, sou livre Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar Eu não vacilei, juro, não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu pra quem desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi vista com outra em meu lugar No domingo, na festa Da banda, sou livre Você foi uma boa por me apaixonar Mas um dia essa dor toda você vai passar E eu vou achar um homem que me ame de verdade E de você e de você não vou nem levar lembranças Vamos lá, sócio, vai É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô com a banda, sou livre Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar De Dijuninho e UF e a Vanessa vai cantar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no pique, sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar Que Dijuninho e UF e a Vanessa vai cantar E essa é a pregada mais gostosa Vivo, coração livre Arrocha, arrocha Adorei Chega no sucesso E é mais um sucesso Tranca dos Corações Vamos lá, amor O nome dele é o Silma Cruz Vamos lançar O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é paixão Sei que tô difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar Te magoei Se perdoa, eu errei Eu só queria seu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Sempre vou amar você Eu só queria seu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Eu sempre vou amar você Eu sempre vou amar dentro de vocês Só livre Ao vivo Arrocha Alô, pinte Minha patrocinadora particular Um beijo no coração, hein? Te adoro O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é paixão Se tá difícil de acreditar Se por você me apaixonei Se te fiz chorar Te magoei Eu me perdoarei Eu só queria seu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Sempre vou amar você Eu só queria o seu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Sempre vou amar você Alô, primo, chafarra Júdia com a gente, viu? Queira abração especial Tchau! Eu sou amigo Tarcísio Lá na beira da voz É aquele abraço Alô, Marquinhos Oh, sofrência O nome dele é Ericko Souza Sou eu mesmo Vai baixar comigo Por quê? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Sofrendo Você tá sempre se doando E ele não tá vendo E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Um amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Vai pressão Alô meu padrinho Emmanuel Marques Eletromarques E Mercadini Marques Encamentar Meu filho Esse é o Maral Tá com a gente Por quê? Será que é tão difícil Perceber que você está sofrendo? Sofrendo Você está sempre se doando E ele não está vendo E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes Ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas E a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca O amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Presse o animais Presse o animais Paris Forte Fecho Alô Felipe Tá sempre comigo Transpirando esporte É isso aí vai Assim vai Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Por que você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara Agora pra ficar comigo Eu largo dela pra viver Chuto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz, meu bem Não tem arroja Olha minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance Mas nada é de romance proibido Larga esse cara Agora pra ficar comigo Eu largo dela pra viver Olá, Edson, meu filho É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz, meu bem Não tem outra saída Tá com vós somos E nós te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse merro Qualquer coisa que Se não fosse com você Me causaria tédio Poderista agora no espaço Em modo no mar Oh, que chato E se eu te desse agora Velejando num barquinho No caribe Deus me livre Poderista agora no hotel Estrelacinho do barra Ai Vai ser eu Eu Galera de lá Não sei o que tá feliz Canta comigo aí É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã O teclado ele Maestro Jinguinho O pai do Henque Sola pra galera Sola pra galera Sola pra galera Vai Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No caribe Deus me livre Poderista agora no hotel Mil estrelas Vindo lá Ai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã 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 Ai, pressione mais, vai assim, ó Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sofri, não foi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na mana A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Outro poder da Jojo, copo do uísque na mão Invejoso, passa mal, porque minha vida é assim Tem toda a bebida e as mina pis em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda Sou um gordinho gostoso E eu não sofri bom, mas tô na morte A mulherada gosta, a mulherada gosta do rapaz Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Toco boné de adonjão, copo de uísque na mão Invejoso, passa mal, porque minha vida é assim Com freca é da academia e as minapes em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Equipe esponja E eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta E eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do rapaz Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta Juninho, vem puxa, vai a senhora Alô, LG Produtora, meu filho LG Produtora, gravando tudo Alô, Leonel, valeu Vai, Juninho, puxa pra mim, vai Quem tá afim de uma mão boa e me chamar, vai Olha que vai tomar um banho de champanhe Vai tomar um banho de chandó, filha Vai tomar um banho de champanhe E vai tomar um banho de chandó, filha Champanhe não foi feito pra beber Champanhe foi feito pra se molhar Champanhe não foi feito pra beber Champanhe foi feito pra se molhar E ela, vamos lá Eu disse vai tomar um banho de chapão E vai tomar um banho de chapão, filha E vai tomar um banho de chapão E vai tomar um banho de chão Nossa, olha aqui quem tá feliz dá um gritão E quem tá feliz dá um gritão pra eu ver Quem tá feliz dá um gritão E quem tá feliz dá um gritão pra eu ver E ela vai tomar Eu disse, vai tomar um banho de champanhe E 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 vai tomar... É muita luxura, raça! O poder é o poder, é o poder da ostentação O Italo, Júlia e tudo são O poder é o poder, é o poder que a gente tem Importa uma loja, só com as notas de cem Ela chega de camada, de carro, estepa e no pé Ouça da luz de dor, de luta e boné Ela é muito infiel, é a mulher do padrão Solta uma jantar na taça e se amarra no cilhão De dinheiro ela gosta, é a pauta e das pratos E tira foto no Instagram, tem até fã de carteirinha De dinheiro, no paredão Uma lancha e o Zé, na bunda, mas de brilha Não sofreu igual de faculdade, mas de muita gloria O que consta não importa, a ganhar só se tatina O poder é o poder, é o poder da ostentação O Italo, Júlia e tudo são O poder é o poder, é o poder que a gente tem Importa uma loja, só com as notas de cem Ela chega no camada, de carro, estepa e no pé Ouça da luz de dor, de luta e no pé Ela é a mão de fiel, é a mulher do padrão Solta uma jantar na taça e se amarra no cilhão De dinheiro ela gosta, é a pauta e das patrocina Tira foto no Instagram, tem até fã de carteirinha Ficar com ela tem que ter o paredão Uma lancha e o Zé, na conta mais de milhão Não sofreu igual de faculdade, mas de muita correria Tem que constar não importa, a ganhar só se platina O poder é o poder, o poder da ostentação Vem para o chúria e crução O poder é o poder, o poder que a gente tem Importa uma loja, só com as notas de cem O poder é o poder da ostentação Vem para o chúria e crução O poder é o poder, o poder que a gente tem Importa uma loja, só com as notas de cem Vem, 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 quebra tudo, quebra tudo Cadê a galera do Pai Sandu, tá aí? É a galera do Clube do Remo Vai, 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 vai Alô, equipe sem miséria, aquele abraço Opa Vimos da farra sem miséria Caralha Quem gostou não grita aí Tem alguém do Flamengo Tem alguém do meu Corinthians Não esquecer também o apoio da família Martins Em nome de Tio Neck em companhia Valeu garoto Estúdio LG Leonel Gravações Gravando tudo pra galera Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Chorei com você, meu nego Com teu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei De saudade chorei Chorei, chorei De saudade chorei Você sou meu amigo Pode crer que eu senti O nosso amor é lindo E você nasceu pra mim Você sou meu amigo Pode crer que foi legal O nosso amor é lindo Tá na bola de cristal Pegava seu corpo E foi descendo sem bar O nosso amor é natal E de novo podia acabar Você se afogou Por um momento fatal Ai meu bem Fiquei com saudades Ai 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 Pedi saudades Também chorei Ai 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 Meu amor te amei Ai 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 E de saudades Também chorei Ai 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 Meu amor te amei Alô meu Jorzinho Alô Jorzinho Alô Padrinho da gente Viu Beijão Alô meu Paizão Alô Vitor Minha Mãezinha América O Iago está virado por essa mulher Ela é alguém que mora no meu coração Louca desse balo de paixão Ela é neguinha, meu carinho, meu xodó Louca, apocalipse, forró Chamega e rebola na guitarra, sanfonei Ela balança quando doce, assim, sacode Mexendo o jeito que pode quando o cara mexe o peito Pode jantar, fica peneirado Quem tá fora, tá entrando, vou dançando com a mulher Desençoado, machucado, peneirado Quando danço eu me acabo, bota lá pra andar do pé Eu tô doidinho, tô afim, amor, eu fui 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 Opa! Só demais! E é mais um sucesso! Sucesso! Vale o som livre! Vem! Olha só! Tanto tempo que você não aparece Nenhum telefonema se me enlouquece Nunca pensei que um dia eu fosse estrava da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar e telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar e telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu E é mais um me deixar, jogar, pular Todo aquele amor que eu te dei Deixa a tensão, seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me deixar, jogar, pular Todo aquele amor que eu te dei Deixa a tensão, seu coração Vai pagar o mal que me fez Por que acima, o modo que me fez Vai deixar, jogar, pular Todo aquele amor que eu te dei Deixa a tensão, seu coração Vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem, não é papel de homem Que faz comigo Não é papel de homem, não é papel de homem Que faz comigo E a sua pele toca esses ensos Ela abriu com as farras de prazer E a do cara Para todo o Brasil, seu livre Pula adrenalina, vai! Saber que você sempre está comigo É o saber que eu tenho um homem amigo Eu posso ainda sempre com você Te amar não se gostoso até morrer Eu tenho alguém que ame de verdade Saber que eu bem mais forte que a maldade Vamos andar juntinho com prazer Te amar não se gostoso pode crer Se amar é por você, amor Assim sempre comigo Te beijar sua boca, te fazer amor contigo Por favor, te peço não me abandone, não Pois sou todo o seu Eu te confio em coração Oh babá Oh babá Oh babá Oh babá Oh babá Oh babá Ei! O pressão! Bom é ter você, amor Aqui sempre comigo Eu te beijar sua boca, te beijar sua boca, te fazer amor contigo Por favor, te peço não me abandone, não Eu te beijar sua boca, te beijar sua boca, te beijar sua boca, te fazer amor contigo Sucesso ao vivo Tchá 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 tchucá Sou um livro Tchá 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 Meus olhos te ferem como risco de punhal Meus alguns alisagerem, minha boca sensual Nesta selva atr andem São delírios e prazer Eu me entrego sem ress命 E apaixonada por você Sou uma menina com gosto de mulher Sou uma felina que sabe o que quer Ando cabreirada e blando caçador Mas eu me rendo até os encados com amor Show, show, show Tua tigresa, meu amor Vem, paixão Mataram teu desejo, você domou meu coração Show, show, show Tua tigresa, meu amor Vem, paixão Mataram teu desejo, você domou meu coração Show, show, show Show, 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 show Platação semana Tua, tira, tira Tua, tira, tira Quangale, pô, quangale. De coração pra coração Quero te pedir perdão Se ferir teus sentimentos Quero ouvir assim comigo, vai! Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você embora Às noites eu não durmo Quando sonho me torturo Acordo e não vejo você Dessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Nessa vida para você Raio de sol da minha vida Você é minha estrela guia Meu arco-íris Madureza Você é pura beleza Vem me dar amor Vem me dar prazer Eu não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Eu sou louca por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Vem me dar prazer Eu não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Eu sou louca por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Eu não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Vem me dar prazer Eu sou louca por você Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Vamo lá Vem poder Acha em beira Acha em beira Vai Joga pra cima Sai, sai Sai, sai Sai, sai Creme, creme Creme, creme Creme, creme Creme, creme Creme, creme Creme, creme Pegando o ganho Joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima Só quem sabe vai cantar É pop, é pop, sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira Alô, equipe Sem Vácuo! Vem, vem! Saiu no Jornal Nacional, e o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a água é só juntar duas mãozinhas Saiu no Jornal Nacional, e o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a água é só juntar duas mãozinhas Vai voar, vai voar, família vai endoidar DJ Zé, D.I. Juninho, respeitado em carne É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira Saiu no Jornal Nacional, e o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a água é só juntar duas mãozinhas Saiu no Jornal Nacional, e o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha, pra fazer a água é só Vai voar, vai voar, família vai endoidar DJ Zé, D.I. Juninho, respeitado em carne É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira Valeu gente, até a próxima Valeu moçada do barro novo, novo jogo Tá show, show, show Valeu gente, muito obrigado, valeu Sou livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí